Eu te quero o meu amor Por favor do seu calor Vem viver os meus Segura aí Vem querida, minha vida Vem de praça eu Eu te quero, eu te quero Com paixão Oh, 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 oh O ninho pode fazer-lhe feliz O ninho é tudo aquilo que eu fiz Para mim tu é da felicidade E sem ti eu vou morrer de saudade Vem amor, por favor Vem, vem pra mim Para mim, Diana Para mim, Diana Segura Pera aí Vou cantar a última, assim, ó Oh, Diana Traz atenção Me ajuda aí Começa assim, ó Era um garoto Que como eu